Salve, salve literários, tudo bem com vocês? Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escreitores Eclênticos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma homenagem aos nossos pais. Aquele que te incentiva, aquele que dá vida por você, aquele que é o seu maior conselheiro, o seu melhor amigo e o seu grande incentivador. Na verdade, eu faço essa dedicação aos pais, principalmente ao meu pai. Eu sei que os dias dos pais não tem sido um dia muito feliz pra mim, devido a um relacionamento difícil que eu tenho com o meu pai. Então, se você tem um relacionamento bom com o seu pai, se você tem o seu pai vivo, se você tem o seu pai perto de você, dê valor a ele. Dê valor a ele, se às vezes ele briga com você, mas ele quer o seu melhor. Dê valor ao seu pai. Muitas vezes a gente se bate de frente com os nossos pais. Muitas vezes aqueles que não têm os pais presentes, queriam ter o pai presente pra dizer algumas verdades. Hoje eu, infelizmente, não tenho nenhum contato com meu pai. Eu não sei como encontrar ele. Então, esse dia dos pais, além de ser de todos os pais do Brasil, do mundo, o seu pai, você que é escritor, você que é filho de um escritor, você que é pai de um escritor. Eu desejo o Feliz Dia dos Pais a vocês e ao meu pai. Eu não sei se algum dia ele vai ter a oportunidade de ver esse vídeo, mas eu espero que se ele veja, ele possa ver que eu realmente, por mais que eu esteja triste, eu amo ele. Eu amo meu pai e eu desejo a todos um Feliz Dia dos Pais, que você possa fazer de tudo pra ter um relacionamento bom com seu pai. Porque hoje ele está com você, mas talvez amanhã ele não esteja. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Eu dedico todos aqueles que são pais, ou que estão para ser pais esse ano, ou que são futuros pais. Todos. Eu desejo um Feliz Dia dos Pais. Galera, este foi o vídeo de hoje, certo? Se você gosta das coisas que eu posto aqui, se você quer mostrar essa mensagem pro seu pai, dê um like, compartilhe com seu pai, compartilhe com seus amigos que são pais, compartilhe com seus amigos que são filhos, certo? Me siga no Instagram, me siga no Facebook, me siga no Twitter, galera. E é isso aí, por hoje o vídeo desse de hoje é para o Feliz Dia dos Pais. Até a próxima, galera. Fui!